Você é o Capitão Man! Haha, é isso aí Harry! Com o tempo eu percebi que ser um super-herói é muita coisa pra um cara só. Ele queria ajuda. Eu precisava de um assistente. E nunca, nunca, nunca contarei a ninguém que sou o assistente secreto do Capitão Man. Harry Danger E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô aqui com o meu amigo Carlos. Oi pessoal, eu sou o Carlos. Não se esquece de passar no canal dele que é um canal muito, muito legal. É o primeiro link aí na descrição. Galera, estamos iniciando um novo minigame. É o minigame Corrida de Lucky Block, tá? Ô, você tá fazendo aqui na minha ilha? Vai pra tua ilha, ó. Estamos aqui na primeira fase. E se você quer saber como funciona o minigame da Corrida de Lucky Block, vai passar um videozinho agora, mostrando como funciona e quais são as regras. O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma. Quem chegar em primeiro, no fim do mapa, com todas as Lucky Blocks quebradas, vence. Mas, a corrida está cheia de níveis. Parco na lava, corridas com velocidade e esses níveis não podem ser pulados. Então, para começar, todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães. Façam suas apostas e que vença o melhor. Agora que você já assistiu esse video, você já entendeu como funciona. Tá preparado, Carlos? Aí eu tô, eu tô. Ah, eu esqueci de te dizer, ó. Eu esqueci de te dizer. Você pode pegar uma picareta e pão no criativo. Ó, vamos lá, hein. Vai pro teu lado aí. Fica pronto. Peraí, deixa eu pegar. Pega aí, pega aí, pega aí. Fica pronto e vamos ver quem vai ganhar essa corrida, hein. Eu acho que sou eu, hein. Não, vai não. Tu não vai ganhar. Vai, tô pronto. Tá preparado, game mode zero. Calma, calma, calma. Em cima da, 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 do negócio aqui, ó. Três. Fica em cima, fica em cima. Três. Dois. Um. Quer chegar a bruxa, a mulher do padre. Opa, beleza. Será que tá no dificulte? Eu não sei. Tomara que esteja no dificulte normal, mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, o carro já tá na minha frente. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Calma, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, puxa. Não, 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 toma, 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 Bob, toma, Bob. Opa, boa. Prendi o Bob ali. Ai, será que eu vou morrer? Não sei. Ai, quase morri. Eu fiquei com um de vida. Calma. Ih, tu não vai ganhar. Quem disse que eu não vou ganhar? Quem disse que eu não vou ganhar? Ai, esqueleto. Dificulte, 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 por favor, por favor, dificulte, dificulte. Meu Deus do céu, socorro. Calma. Vamos lá. Dá dificulte, Carlos, por favor. Dificulte zero. Ah, obrigada. Pronto, agora já pode voltar pro normal. Tá, calma, deixa eu comer um pouquinho aqui de pão. Ah, você tá na minha frente, ferrou. Calma. Ai, tudo bem. Ah, não, 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 não. Tô preso. Vou ter que dar barra aqui. Ah, não posso dar barra aqui que eu já tive meus comandos. Meu Deus. Não pode ser, não pode ser. Vou ter que esperar morrer, então. Vou ter que esperar morrer. Vamos lá. Ah, eu tô passando aqui. Ah, sei. Duvido que você vai ganhar domingo. Duvido, duvido. Eu duvido. Pronto, pronto. Vou renascer aqui. Aí, pronto. Tá na primeira fase. Nossa, Danatão. Eu peguei uma escada muito boa. Por que você tá na minha ilha? O carro já tá lá na frente. Meu Deus, galera. Meu Deus. Meu Deus, o carro já tá lá na frente. Ferrou. Calma. Eu vou ter que passar ele. Calma. Calma. Isso que é legal. Vamos ver. Ah, e esse é o Lucky Block aqui, Natan. O Lucky Block é o Lucky Block do Pig, Natan. Ah, é mesmo. Eu quase esqueci de falar disso. Meu Deus. Que burrinho. Galera, hoje o tema é Lucky Block da Pig. E, galera, essa é uma nova série. Ai, eu morri na lava. Meu Deus. Eu vou perder. Você tá fazendo parkour. Eu ainda tô fazendo parkour. Tá, galera. É, se você gosta de pig... Meu jeito do burlar parkour, tá? Se você... Não, não pode. Não pode. Tem que fazer o parkour direitinho. E aí, se você... Meu Deus. Eu sou muito noob nisso. Se você gosta da Pig, não se esquece de comentar no comentário. Eu curto muito a Pig. Eu tenho um pouquinho de medo dela. Mas vamos lá. Ai. Quase caí. Boa. O carro já tá lá na frente. Meu Deus. Meu Deus. Será que eu vou conseguir chegar até ele? Ai. Vamos aqui. Vamos aqui. Ai, eu caí. Meu Deus. Boa. Ainda bem que ele caiu. Ainda bem que ele caiu. Calma. Ai, meu Deus. Eu caí. Calma. Vou ter que fazer assim. Pra eu não cair. Tá roubando. Ah, isso aqui não é roubar. Pelo menos eu tô passando no parkour. Ah, aqui. Ah, não tem o freio. Não faz isso, Carlos. Não faz isso, Carlos. Não inventa. Vai, Natan. Ah, não. Não. Você vai se ver comigo, cara. Meu Deus. Ai, eu errei, Enderpeel. A Pig vai voltar contra você, cara. Meu Deus. Não pode. Deixa eu pegar isso aqui na minha mão. A Pig vai voltar contra você, cara. Eu tô te dizendo. Meu Deus. Não pode, Natan. Não pode. Ela não pode vir. Aqui. 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 Nossa, galera. Esse parkour na lava é muito difícil. Aqui. Natan. Oi, oi, Carlos. Não. Ainda nem precisei atacar. Eu sou muito noob. Meu Deus. Calma. Vamos lá. Você é muito noob. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, galera. Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar esse corrida de landlock da Pig. Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Ai. Se o Carlos me derrubar, eu vou ficar muito bravo. Se o Carlos me derrubar, eu vou dar muito range. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, Carlos. Você não vai conseguir. Que flecha é essa, cara? Meu Deus. E a flecha é do poder. Eu volto pra primeira fase de novo. E novamente eu tô aqui na primeira fase. Meu Deus. Ai. Eu tava até te esperando aqui, mas tu é muito lerdo. Ah, mano. Você não pode me atacar com a flecha. Eu não tenho como eu conseguir vencer esse negócio. Mas, bem. Tá. Vamos lá. Vai aqui. Beleza. Aqui também. Vamos lá. Ah, não. Não, Carlos. Não. Você não fez isso, cara. Você não fez isso comigo. Meu Deus, Carlos. Deixa eu passar, por favor. Não, você não vai passar, não. Eu fiz até uma ponte pra você vir aqui. Pra eu ir aí pra você. Tá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Oi, Nata. Vou ter que aproveitar esse negócio aqui. Você nem inventa. Você nem inventa. Você não inventa. Ai, meu Deus. Ah, não. Vou, vou, vou. Chegando na segunda fase. Vamos lá. Aqui. 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 Ai, o que será que tem isso bom? Eu nem vi. Ai, maçã. Boa. Maçã é muito bom. Não. 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 Encanta isso aqui pra gente ficar mais forte. Ai, dificulte. Dificulte. Ainda bem que tá de manhã. Ah, você vai se ver comigo. Ah, não tem o flash. Ai, para. 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 Para, 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 para. Não inventa. Para. Ainda bem que eu tô com o small point. Se não, você vai se ver comigo. Ai, cadê? Aqui. Boa. Ai, vamos ver quem vai se ver. Será que vai ganhar essa corrida de Lucky Block? Eu não. Já vai ser eu porque eu tô aqui na frente. Quase, mano. Quase. Quase que eu caí na lava. Ai, dificulte. Vamos fazer assim, ó. Oh, diamante. Diamante. Eu tô na terceira fase. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu explodi. Eu fui explodido. Calma. Vamos lá. Ah, eu caí. Você já chegou na terceira fase, Carlos? Não, eu caí. Calma, vai. Pega isso aqui. Cadê? Olha. Calma. Joga isso aqui fora. Não pode passar na minha frente. Calma. Aqui. 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 Quebra, quebra, quebra. Ei. E no final de tudo, eu vou analisar que você realmente quebrou todos os... Ah, as Lucky Blocks, aí não pode sobrar nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se sobrar uma Lucky Blocks... Então eu vou colocar uma na tua ilha pra te voltar lá no começo. Ah, não. Isso aí também não vale, não. Aí agora chegou a parte mais difícil, que é a gente tem que passar aqui. Sei... Ah. Não passa nada, rapaz. Ah, você vai se ver comigo, cara. Meu Deus. Esse carro já tá merecendo. Ele tá merecendo uma tapinha na orelha. Tá, calma. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Ah, eu caí de novo. Ainda bem que você caiu. Meu Deus. Ah, você falou que ainda bem? A gente vai passar agora pela fase da escada, né, escadona. Ah, você tá lascada. Ah, duvida. Eu digo duvida se eu tô na escada. Tá, calma. Passa aqui. Beleza. Vamos lá. Velocidade. Foi, 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 foi. Boa, 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 boa. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Vai, 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 vai. Terceira fase. Meu Deus. Maçã. Eu caí, velho. Meu Deus, mano. Eu sou muito ruim. Maçã, maçã. Diamante também. Muito diamante. Boa. Ah, eu caí na trap. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Eu acho que eu tô na frente do Carlos. Carlos, eu tô na terceira fase. Calma. Quebra aqui. Boa. Ó, a gente vai ter que precisar fazer um MLG agora. Vamos lá. Três. Dois. Um. MLG, MLG, MLG. Uh, eu consegui. Eu consegui. Ó, vamos lá. Diamante. Ah, não vou. Ah, não cai na trap de novo. Por quê? Por que que tinha que vir uma trap? Por quê? Meu Deus. Tá, vamos lá. Calma. Volta aqui. Vou ter que fazer MLG de novo. Carlos, cadê você? Eu não tô te vendo. Ah, não consegue, né? Não consegue, né? Ah. Aí, MLG, MLG. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Tô na frente. Eu passei na frente do Carlos e tô indo embora. Ai, ai. Lava, 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 lava. Ai, ai. Ai, ai. Ai, lava, lava. Nossa, boa. Boa, boa, boa. Quebra tudo. Quebra tudo aí. Boa. Ai, eu não paro de pegar fogo. Termei. Quebrei todos os lock blocks. Agora. Ai, eu morri. Não, não, não. Eu vou ter que pegar outro balde d'água. Carlos, eu tô na frente. Carlos. Carlos, eu tô na frente. Aqui. Boa. Calma, eu tô na frente. Eu vou conseguir. Eu vou chegar primeiro. Ah, eu não acredito que eu vou chegar primeiro. Calma. Ó. Primeiro. Aqui. 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 É só acertar. É só acertar o parkour agora. Aqui. 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 Boa. Boa. Quem será que vai ganhar? Ó. Eu tô um pouquinho na frente do Carlos. Ô, Carlos. O Carlos ainda tá lá no MLG. Boa. Ó. Cheguei. Cheguei, 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 chegando. Taralala. Boa. Agora eu só preciso acertar esse enderpeel ali, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Três. Dois. Um. Acerta, 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 acerta. Ai. Acertei. 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 Calma. Eu acertei no lado. Calma. Eu preciso sair daqui agora. Cheguei, 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 yes. Boa, galera. Ó, ó. Esse é aquele típico ditado. Os últimos sempre serão os primeiros, galera. Carlos, já pode dar um Game Modinho aí. Dá Game Modinho pra mim também, por favor. Dá Game Modinho pra mim também, por favor. Cara, eu não consigo nem acreditar. Eu tava em último. Eu tava em último. Como é que eu consegui chegar? Há tempo. Eu tô chegando. Calma aí. Tá, tá chegando. Tá, tá, tá. Não, não, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não. Não vai, não, não vai, não. Não vai, não. Ih, não acertou a Gnerp. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Esse mapa foi 100% feito por mim. Também comenta se você gostou do mapa, né? Porque deu muito, muito trabalho pra fazer. Tu gostou, Carlinhos? Não, não gostei. Não gostei. Sabe por quê? Porque os últimos sempre serão os primeiros, cara. Ei, tá usando meus fogos aí? Tá usando meus fogos aí, cara? Esses fogos aí são meus. Então é isso aí. Um beijo para as meninas. Um abraço para vocês. Um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. Valeu. Falou. E tchau. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.